Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícias, estou aqui onde era muito conhecida como a indústria home, que logo passará a ser empreendimento para moradias, fica aqui o registro aqui para quem já trabalhou aqui, fez histórias e vai deixando aí, e agora está sendo demolido para se fazer empreendimentos na moradia, a cidade vem crescendo, vem aumentando aí, você pode observar mais um pouco aqui conosco pelo portal SB Notícias ao vivo, mostrar um pouco aí, ficar o registro aí para as pessoas, quantas e quantas famílias já passou por aqui, trabalhou na indústria home, foi feito grandes histórias, uma das maiores empresas aqui de Santa Bárbara do Oeste, chegou a empregar até mais de 5 mil pessoas, isso significa para 5 mil famílias, mas aqui você pode observar, estão fazendo aí a demolição, para fazer o empreendimento, e o portal SB Notícias vai levando também para você os detalhes, mostrando, revendo, uma área aí que vai ser construída aí, uns 300, já tem uns 300 terreno, mas aqui você pode acompanhar a demolição, estamos aqui da rua aqui, próximo à estação cultural também, e acompanhem conosco aí, para quem já trabalhou aqui, neste local, sabe né, as histórias, quantas histórias, deixou, né, e é um loteamento, né, fechado vai ser, com terreno acima de 300 metros, quadrada, e logo, futuramente, será lançado, também, né, e você pode acompanhar também, até, pela imobiliária Carvalho, né, para aquele que quer aí, fazer suas inscrições, né, e aguardar aí, para fazer visita, também, bom, tudo bem? Está aqui, ó, futuramente, né, breve lançamento, também, provavelmente, o portal SB Notícias estará acompanhando ao vivo, mas, é isso que você pode ver hoje. Mais detalhe, você vai poder acompanhar conosco, Cláudio Mariano, para o portal SB Notícias.